Música 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 Apresentaram-se os informes preliminares dos estudos clínicos que estão a avaliar candidatos para a vacina, faça uma nova mutação que surgiu no norte de Moçambique. A Zona Miserável registrou hoje mais de 5 mil mortes pelo vírus, 1.500 novos contágios e um aumento de 25% O que queres que eu veja? Bilhardiça é para aqui, Bilhardiça é para lá. Nós não sabemos o certo o que é que está a acontecer lá fora e queres que eu liga para o quê? Não te importam as mortes? Não te importa que nos possa arrecer? Achas? Nada disso vai acontecer connosco. Nós nunca vamos ter de lutar por aquilo que merecemos. Eles cá não merecem nada. Olha, melhor, continue a mexer no telemóvil e deixe eu trabalhar. Esta é uma emergência mundial. Esta mensagem não é um simulacro. Esta informação é completamente verídica e pedimos a sua total atenção. O Centro de Investigações Nacional apurou que o vírus é o responsável porque resolveu isolar e preservar os mais aptos da humanidade. sobrevivência. Quem é que decide quem é apto ou não? Quem é que se julga Deus e acha que pode escolher o destino do mundo? Todos receberão um conjunto de pistas que só vocês conseguem decifrar, pois cada pista é personalizada. Só existem cinquenta chips de imunidade disponíveis. Salientamos, por último, que todos os argumentos mencionados a ter argumento são Mentira! Pesquisa e forma-te. Não te contentes com informações sem fundamento. Cuidado com o falso conhecimento. Pois é pior que a ignorância. Obrigada! Obrigada! Tchau! Tchau!